Mano, o velho Vamp ganhou o CS2, viu? O que, Drag? O velho Vamp ganhou o CS2. Ganhou? Mano, deixa eu... Vai ser outra onda de CS? Não, não saiu. Filipão! Filipão! Deixa de tron, Bianca. Filipão! Olha a minha tela. Deixa de tron. Não é tron. É tron pra car... Filha da... Aqui, 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 tá vendo? Avisa quando estiver vendo. Eu vendo. Chama, viu? Esqueça! Valeu, Aguidelo! Eu te amo, Aguidelo! Filha da... Mano... O que é, Aguidelo? Cara, não sei se eu poderia falar... Mas é o cara que tem contato lá na Valve ali que conseguiu pro Gal, pro Neymar. E aí, o que aconteceu? Ele mandou mensagem pra mim... Mano, eu nem sei se eu poderia estar falando. Mas enfim, ele mandou mensagem... Eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando. Tô gravando, eu tô gravando. Ele mandou mensagem pra mim, Filipão. Faz quatro dias, tipo, falando que reforçou lá na Valve pra, mano, dar o meu CS2 e tal. E eu vi que o velho Vamp conseguiu. Aí eu falei, pô, se o velho Vamp conseguiu, quem conseguiu o velho Vamp... Tô até gaguejando. Quem consegue pro velho Vamp é o Aguidelo, o Aguidelo que conseguiu pro Michel também. Então, se o velho Vamp recebeu, vai que eles deram. E deram. Deu pro pai. O Aguidelo deu pro pai, mano. Tá ligado? Não tô acreditando nisso, não sei nem configurar, velho. As skinzinhas. Nossa, as skins. Meu Deus. Não, meu Deus. O Alzheimer é hoje um problema. Pô, vou falar a real. Sabe qual skin que eu vi hoje, tipo, já no CS? Você viu essa daqui que eu mandei pra conta do Kavanaki, quando eu comprei. E só essa, tipo... Mano, eu não tô acreditando. O que é que significa esse nome em japonês aí? Aguidelo, eu te amo. Mano, rapaziada, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos jogar uma primeira partida aqui no CS2. Só que nessa partida, sinto muito. Nessa primeira partida, eu vou sem nenhuma skin. Eu só vou escolher uma faca. Pode escolher a faca, Felipão. Só uma faca. Mano. Olha. Vai na Butterfly, gente. Butterfly? Nossa. Meu Deus do céu. Mano. Agora vai ter que mandar pra mim depois dessa partida. Se perder, vai ter que mandar. Rapaziada, eu vou jogar um compizinho só com a Butterfly. Não vou ver a Dragon Ballroom 337. Não vou ver minha Raul, minha Glock Feed. Não vou ver nada. À noite, à noite, eu vou fazer um vídeo vendo todas as minhas skins. Mas primeiro eu vou jogar uma aqui só com a Butterfly. Vou nem usar luva, mano. Não vou. Galera, mudei de ideia. Na verdade, ao invés de jogar uma partida agora com a minha conta, eu farei um compilado mostrando alguns momentos engraçados e épicos durante o tempo que eu joguei CS2 em outras contas. E hoje à noite, ainda essa noite, um vídeo da minha reação vendo pela primeira vez todas as minhas skins no CS2. Mas fiquem tranquilos que a Butterfly já vai aparecer agora. Porém, não vai ter uma gameplay específica, e sim vários e vários momentos engraçados. Durante o vídeo, algumas jogadas no CSGO também, porque... é legal. Imagine só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Kidrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Kidrop.com, link do site e do formulário na descrição. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPS GO é o aplicativo que leva o seu CSGO ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, FaceIt e, claro, não dá vac. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS2, o FPS GO será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPSGO.app, link na descrição. E aí, Lucas! Nossa, bora, viado! Essa K é minha, cara? Um short, é sério, viado. Você trouxe a minha K? É sério, eu vou fazer um short desse. E aí, Lucas! Ah, não, eu ia fazer isso. Vai se foder, mamãe! Você quer fazer um short desse? Nossa, olha aqui, Lucas! O que que é isso? Olha, não! Ah, não! Você tinha que ver o que aconteceu aqui, viado. Onde é ele? Matei, vou lançar no palácio. Vai ver, meu. Vai ver. Falta, falta. Pode ter areia, tá? Vai pro lado rápido. Esse barco vai ter meio. Liga. Liga, velho. Só liga, por exemplo. Ah, cê tá dando bomba, cê tá dando bomba. Dirrochou. Na frente, Lucas. Cabecinha, cabecinha. Tem colete, Lucas? Tem colete? Tenho, tenho. Desce a Diego aí. Ah, fodeu. Caiu aí no jungle. Essa porra, essa cara tá muito louca, velho. Tá cabecinha ainda. Não dá uma cara pro CT. Banga CT? CT, Lucas. Abriu. Ah, não. Fui bangar. Tá cabecinha. Foi pra jungle. Cabecinha. Tá cabecinha. Onde é que tem, galera? Onde é que tem, galera? Tem jungle. Olha aqui, olha o Steffi. Calma aí. Vou matar aqui o jungle. Matei. Nossa, sou muito bom. Matou o jungle? Matou o jungle? Não era jungle não, era cabecinha, mas matei. É. Não sei se é mesmo, tá ligado? Era, era. Venha aqui. Tá, pode plantar, pode plantar default. Pode plantar default. Aqui não é jungle. Default? É, tá jungle. Tá jungle. Jungle, jungle, jungler. Zoar ele aqui, ó. Vou dar uma pancada. Vou dar uma, vou dar uma desprezada. Vou fechar ele. Nossa, eu também fiquei bem cego, velho. Nossa, velho. Eu tô ficando na mesma. Tá aí nem você? Mano, eu fiquei muito cego, cara. Por que você ficou fazendo isso comigo, velho? Era pra zoar ele. O cara deixou minha cara toda branca. Ah! Nada a meio. Mais um aí no tapete que ele tava lá na TV. Tem caverna, tem caverna. Vira lá, Madrata. Vem, vem, vem. Vira a cara da... Suas costas e palácio. Palácio, último. Palácio. Olha só, Lucas. Tem um fofinho aqui. Eu tô vendo aqui. Eu tô parado. Tem um fofinho aqui. O cara não escuta, velho. Não é possível. Calma aí que o cara não tá estando aqui não, mano. Não é possível. Tem um grilo atrás dele. Tem um grilo atrás dele, velho. Mano, não é possível. Não, 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 não. É, não me morri já. Aí cê pega essa kill. Oh, que fofinho. Paguei uma na... Dá mais um lá, caverna. Dois cavernas, dois cavernas. Não é pausa, não. Dois cavernas. Não é, do Davi até... Eu tava encolchando o Lucas, dando facada no ar, viu? Tem costas já, basta R. Sombra. Onde? Trigo. Ah, cê falou, eu tô falando, então. Plinei quase. Tá beit, tá beit. Paguei, tá beit. Paguei, tá beit. O cara dela tá beitando, vai ver. Tá doido. Não, não, não. Tá doido. Bicho piruleta. Não, não, gole. Vai empurrar. Tô descendo. Sumiu! Me dá paciência, velho. Não tem que ir. É, valeu isso. Essa aqui é a única mulher de... Agente, né? De personagem. Ou tem outra no TR? Não, tem outras, tem outras. Do TR? Do TR? Eu tô com agente mulher? Não, é o outside outside. Ô, Lucas, cê achou que esse daqui era uma mina, viu? O outside? É, é uma mina. É uma lésbica. É igualzinho, velho. Que bosta é essa, velho? Será que é de rato? Um cara desse? Bora, bora, bora. Que isso? Shotgun. Pô, ele foi um tiro de shotgun. Que que é isso? Ó. Que que é isso, mano? Não. Não, para. O cara mudou a mecânica do jogo, velho. Vai! Tá, tá. Vamos lá. É isso aí Tem um rifle Nossa, tem dois anos Tá na jump O que que é isso?! Ué, não tô entendendo é nada agora, sem K.O. Vim pra fazer o base aqui ajudar o Mandrake. Porra, o Mandrake tomou uma, que quente hein. Puxa! Parte, viados, cara. Deve ter certeza. Esquerdinha, esquerdinha. Peraí, tá aí, esquerdinha, tá close. Ah, o pai joga pra porra. Falasse o que tem aí, roxo. Ê, tomou. Pode ter caverna, hein. Pode B, pode B, pode B, pode B, confia, pode B. Debaixo da cabecinha. Debaixo da cabecinha, velho. Nem fudendo. Mano, tu gravou isso, né? Pode falar. Tu gravou isso. Eu não fui, senão, não fui. Não fui. Eu não fiquei. Eu não fui. Eu não fui. A gente se deu a ADD , por favor. Eu não fui. Não fui. É isso. Eu não fui. Ele só me uhi. Eu não fui. Tá com zoom, né, mano? Ah, é, né? Pra plantar? Joga! Tadinho, mano. Ó, Haki Jensa Defuse. Eu vou errar, hein? Eu achei que era o outro lá. Ó, Tetris já riu, Tetris riu. Tô bangado. Ah, C4A. Tira a caramelinha do bairro com o Fi. Sanduíche aí perto. Ai! Ai, mexeu! Tá botando um golpe no meu PC, eu queria que tu olhasse, né, que eu tô vivendo. Fica ligado aí, fica ligado aí! Aí, ainda tá. É pra aí? Tá aí. Aí, 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 aí. Tá defusando, é? Tchau, tchau.